Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo D'Amado, sou médico ortopedista e eu estou aqui no Instagram da Casa do Tenista para te falar um pouco sobre algumas lesões que acontecem em atletas de tênis. Eu mesmo já joguei no Cybril e atualmente pratico beat tênis que é na areia. E eu sei que essas lesões são muito comuns nessa prática de esporte e eu vejo muito isso no meu consultório. Então para começar eu escolhi para falar para vocês sobre o famoso cotovelo do tenista. Escolhi esse assunto tanto pelo nome cotovelo do tenista e também porque é estimado que mais de 50% de todos os jogadores de tênis vão sofrer com o famoso cotovelo do tenista durante a sua carreira. Você sabia disso? E ainda a idade que apresenta o maior risco de ter o cotovelo do tenista ou epicondilite é por volta dos 35 anos. Bom, e durante esses dias aqui no Instagram eu vou estar te falando o que é o cotovelo do tenista, qual que é o nome científico e qual que é a causa dele. O que você vai sentir se você tiver o cotovelo do tenista. Lógico que dor no cotovelo é um desses sinais. Como que é realizado esse diagnóstico, como é feito o tratamento, como garantir a melhor recuperação para o seu caso. E ainda vou estar te passando 6 dicas para você melhorar a sua técnica e prevenir o cotovelo do tenista. E além disso tudo, ainda vou te dar 4 dicas para você escolher o equipamento correto que pode te ajudar também a melhorar esse problema se você já tem ou então a prevenir que você não tem. Antes de começar, eu quero deixar claro aqui que o cotovelo do tenista não é a única causa de dor no cotovelo em tenistas ou em pessoas. Mas sim a mais comum e a mais conhecida dentre as causas de dor no cotovelo. Mas afinal de contas, o que é o cotovelo do tenista? O cotovelo do tenista, também conhecido como a epicondilite lateral, é uma lesão por overuse. Ou seja, por um esforço que acontece na musculatura extensora do antebraço e punho e se origina justamente nessa região lateral aqui do cotovelo. Mais especificamente, numa estrutura que se chama epicôndilo lateral. que você vai poder ver numa figura que eu vou te mostrar. E ela é caracterizada por dor, edema ou inchaço, que são sentidos justamente na origem desses músculos. E a dor pode se espalhar tanto pelo braço, pelo antebraço, punho e pelos dedos. O tendão mais frequentemente acometido é o extensor radial curto do carbo, que se localiza logo abaixo do extensor radial longo do carbo. Bom, o cotovelo do tenista e a lesão ao tendão desses músculos desenvolvem de uma maneira gradual. Então, gradualmente, com o resultado de múltiplas micro rupturas ali, microtraumas e a formação de cicatrizes na origem desses músculos, desses tendões. Isso que causa a epicondilite lateral. Bom, isso acontece porque normalmente não tem um intervalo suficiente entre o descanso muscular necessário e a regeneração desse tendão, acontecendo então a lesão. Muita gente pensa que a epicondilite é uma tendinite, mas na verdade ela não é uma tendinite, não é uma inflamação no tendão, mas sim uma degeneração do mesmo, a qual se chama de degeneração angiofibroblástica. Além da lesão crônica da epicondilite lateral, também pode acontecer de maneira súbita, em que a lesão do tendão é resultante quando você deixa de bater na bola com a raquete, por exemplo, ele lesiona e faz uma ruptura do tendão e ele não tem tempo de regenerar. E mais uma curiosidade para você. Você sabia que a maioria das pessoas que tem epicondilite lateral ou cotovelo do tenista não jogam tênis? Sim, apenas 5 a 10% dessas pessoas que tem epicondilite lateral jogam tênis. Os outros 90 a 95% não jogam. Não percam! O próximo capítulo será...